Agora acompanhe comigo essa imagem aqui, ó. Olha, presta atenção, ó, vai, presta atenção, vai agora, é agora, ó. Ó, 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 ó lá. Ué, entrou, ué. Uma vaca deu uma cabeçada em uma mulher. Ó lá, ó lá. Ó o Bebiano falando que é porque a camisa é vermelha. Você acredita nesses negócios, Bebiano, que o touro não gosta de vermelho? Ih, Bebiano, você tem uma bobagem também, hein? E aquele tanto de caixa vermelha lá? Por que que ele não deu uma cabeçada na caixa, então? E aquela moto vermelha passando lá? Por que ele não foi atrás da moto? Eu não acredito nesse negócio de... Negócio de... Eles falavam quando ia na roça. Tira essa camisa, essa camisa aí. O boi vai atrás de você. Deixa eu falar da vaca aqui, Bebiano. Uma vaca deu uma cabeçada em uma mulher e invade o supermercado. Você foi lá em Joaim, Malacruz Credo, olha. Eu, hein? É, quem vai contar esse caso curioso pra gente é o Fantoni Peço. Fantoni, meu filho, diz que não pode andar de vermelho não, hein? É o Fantoni. Põe ele pra falar aí. Uma moradora na cidade de Joaimma tomou um susto quando se dirigia a um supermercado para fazer as compras. As pessoas aqui do Nordeste Mineiro estão acostumadas com animais, às vezes, no perímetro urbano. Mas reparem bem na imagem que a mulher, quando está a caminho do supermercado, ela observa o animal que começa a correr e aí, naquela correria, ao chegar próximo ao supermercado, o animal empurra a mulher e entra dentro do estabelecimento. E olha a tranquilidade desse senhor aí, ficou tranquilo. Como se não entendesse bem ou se achasse normal aquela situação. O animal foi retirado do estabelecimento, a mulher não ficou ferida, teve apenas uns coriações e passou por um susto. E imagina bem você ser empurrado por uma vaca ao entrar no estabelecimento, no supermercado. Aí é demais. Eu estou aqui, volta aí mais lá, bebeando, porque eu estou vendo aqui que o senhor dá um tapa na vaca depois que ela passa, olha lá, esse senhor aí, olha lá, 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 esse trem é bom no espeto, né? Não, quem cria gado deve estar bravo comigo agora, vocês não ficam chateados, não, mas eu esqueci, mas a senhora está tudo bem com ela, é isso que importa, né, bebeando? Olha, olha, gente do céu, é um perigo, hein? É, que as gravatas vermelhas minhas lá, olha lá, monia, não posso usar ela para gravar nada na roça não, hein? É, o bebeando mandou guardar tudo lá, tem umas três lá, vermelhas. Vou usar aquilo na roça não, nós vamos gravar o material mais para frente aí, né? Olha lá, olha lá. A senhora passou um susto, mas está tudo bem com ela, né? Ela que nos desculpa aí, né? Está lá em Joaíma, está tudo em paz, não tem ninguém caçoando da senhora aqui, não. Sabe o que é caçoar? É, você sabe, é ficar abusando da pessoa, não tem ninguém caçoando de ninguém aqui, não.